Música O programa Mais Água Mais Renda do Governo Estadual incentiva e facilita a expansão da irrigação viabilizando a prática entre os agropecuaristas do Estado e aumentar a produtividade e a renda dos agricultores estimulando também o crescimento da renda pública A ampliação do programa foi debatida na tarde dessa quarta-feira em coletiva de imprensa O governo do Estado conseguiu enfrentar e dar instrumentos para que os produtores pudessem enfrentar a estiagem a partir deste governo quando discutiu e ainda de uma maneira extremamente rápida para fazer funcionar, para fazer ter um programa que chegasse aos nossos agricultores e pudesse garantir a reservação de água garantir acesso a crédito para fazer São mais de 50 mil hectares irrigados através do Mais Água Mais Renda Com essa iniciativa, o governo estimula os agricultores a regularizar a captação e uso da água Somando todos os projetos de irrigação do governo estadual são quase 100 mil hectares de áreas irrigadas no total A avanço e ampliação, seguindo aliás a determinação do governador Tarso Genro que várias vezes se pronunciou a respeito disso em feiras, expo-feiras em outras ocasiões, da necessidade de continuar, aperfeiçoar e ampliar o programa O encontro também teve a participação do presidente da FEPAM, Nilvo Silva do chefe de gabinete do governador, Ricardo Zamora do que? Obrigado.